Olá pessoal, boa tarde, passando aqui pra agradecer todas as mensagens, informar que o meu pai já recebeu alta, graças a Deus, já tá indo pra casa. Infelizmente ele sofreu uma lesão, realmente uma fratura na vértebra em altura de L1, mas graças a Deus, né, a gente tem que olhar o lado bom das coisas. Foi uma fratura leve, não pegou medula, então assim, não vai precisar de nenhuma intervenção cirúrgica, vai ser realmente um tratamento conservador, que seria, né, que vai ser no caso repouso, ele vai ficar usando uma cinta por bastante tempo e analgesia, né, no local, porque nesses próximos dias ele vai sentir bastante dor. Mas assim, ele tá bem, graças a Deus, já tá fazendo brincadeira, já tá perguntando quando vai ser o próximo, quando ele vai poder saltar de novo. E realmente agradecer por todas as mensagens, pela preocupação, isso faz toda a diferença.